Porque você botou tempero no amor Porque você botou pimenta sem pudor Porque você mexeu com fogo Porque me deu colher de pau Se eu não servi, porque deu gelo no final Nunca entendi, porque só me deixou de molho O que você foi fazer com você E que não me deixou provar Se retirou sem partir o pão E eu fiquei na mão A imaginar dociusão Eu nem provei do mel Era quase um sonho Um pedacinho do céu Só me deu o bolo E eu fiz papel de tolo Fui ingrediente da receita Mentira perfeita Quem azia tolinha receita Foi você Não tem ronda sem Julieta Pra vender Até que deu água na boca Quem vai com muita sede ao pote Lamba o chão Quem mostra o tente entrega o bote Um ladrão Era pra ser de sobremesa Desculpe, mas eu sei que é muita veia pro seu macarrão Não sou mulher Pra se beliscar Sou um prato cheio Pra quem quer bancar Trabalhão de dois Um feijão com arroz Tinha a carta inteira Mas você não leu Chegou pro café Quis beber de pé Você acertou Minha receita Mentira desfeita Chegou pro café Quis beber de pé Você acertou Minha receita Vem te adesfeita 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 Vem te adesfeita